Ontem, descendentes de romenos foram às urnas em todo o mundo para escolher os parlamentares que irão os representar na União Europeia. Iporã do Oeste, aqui pertinho de Chapecó, teve um local de votação. E aí a nossa equipe foi lá para saber melhor. Jovan Petri e Everton Leiria saíram cedinho no domingo aqui da sede da NDTV, da sede do Balanço Geral, para preparar essa matéria para a gente. Põe no ar! É aqui, em Iporã do Oeste, cidade com cerca de 10 mil habitantes, que está localizado o consulado honorário da Romênia, em Santa Catarina. E o domingo foi importante para os filhos, netos e bisnetos de romenos. Cada país da União Europeia escolhe os seus eurodeputados que vão compor a Câmara Europeia, representando cada país. Então é de suma importância essa representatividade, porque na União Europeia são definidos orçamentos, políticas, orçamentos também de auxílio aos outros estados-membros. Então é uma eleição extremamente importante. Nestas eleições estão aptas a votar neste local cerca de 70 pessoas que estão com o passaporte em dia. A expectativa é de que daqui cinco anos nós teremos 500 eleitores vindos das cidades aqui de Iporã do Oeste, Itapiranga e também Mondaí. Para compreendermos melhor este dia importante para a colonização no extremo oeste, é preciso entender um pouquinho da história. Os primeiros imigrantes chegaram ao Brasil entre os anos de 1925 e 1932. Eram 35 famílias que se instalaram em Santa Catarina. Em 1989, uma associação foi criada para manter as origens. É um sentimento muito forte de ser romeno. Essas famílias tiveram um desejo muito forte de continuar vivendo aqui como romenos, trabalhando como romenos. Eles foram considerados romenos no Brasil, eles viveram e todos eles já partiram como romenos. Tem dois imigrantes vivos ainda, que é meu pai e minha mãe, com 96 e 95 anos de idade. E eles se consideravam sempre romenos, somos romenos. Então, para eles foi muito importante, uma vez por ano pelo menos, se reunir para conversar, para conservar aquilo, o pouco que ainda sobrava. Florentina, além de ser historiadora, é também professora da língua romena para novos estudantes. Ela carrega uma lapela com as bandeiras do Brasil e do país europeu, exclusivo para quem detém o passaporte. Uma curiosidade é que todos os fundadores de uma associação que vieram para cá em 1930, participaram da Segunda Guerra Mundial. Mas qual a razão desta região de Santa Catarina ter sido escolhida? A princípio, São Paulo, que trabalhavam nos cafizais de São Paulo, depois ficaram sabendo da colonização do extremo oeste de Santa Catarina, bem no sul do Brasil, que favorecia a venda de territórios para eles poderem se instalar e desenvolver a agricultura. Daí a importância deste momento. São quase 100 anos de colonização e a primeira vez que o consulado romeno de Ipora do Oeste teve um espaço para a escolha dos representantes para o Parlamento Europeu. As eleições compreendem partidos de direita, centro e esquerda. Dentre os eleitores, o Lucas vota pela primeira vez na vida. Eu acho que é uma experiência incrível, porque como é a primeira vez que eu estou votando na vida, ser para um país diferente, a União Europeia, acho que é algo muito legal. O pai dele explica que este é um momento novo e diferente, único na vida da família. A gente já vota no Brasil há alguns anos, mas há pouco tempo adquirimos a cidadania e o passaporte romeno. Então é uma grande alegria poder estar elegendo representantes do nosso povo na União Europeia. A tradição se torna essencial, quando 28 famílias fundaram a Associação dos Romenos Bessarabianos de Santa Catarina em 1989, dos quais dois ainda estão vivos. Se de um lado acontecem as eleições aqui no consulado, do outro o cheiro já chama, ou seja, temos comida típica sendo preparada aqui na cozinha. A Silvana está aqui, a Erika também está no fogão. Silvana, me explica de forma bem prática, o que nós temos aqui na mesa e o que está lá no fogão além? Então, aqui na mesa nós temos um bolinho de pão, vamos chamar assim, o nosso tamf noodle. Eu aprendi a fazer com a minha sogra, que aprendeu com a sogra dela, então a gente tem essa tradição de fazer esse prato nos domingos ou quando a gente tem um tempinho a mais, que de manhã a massa começa sendo preparada de manhã cedinho. E também tem a carne de frango que vai acompanhar o molho, que também precisa ter um tempo de cozimento maior. Minha avó veio da Romênia, né? Veio da Romênia. É, e ela fazia a sopa só com legumes, carne de frango e massa caseira. A mesa foi posta e os pratos distribuídos. Aqui estão os pratos típicos, a cachaça de pêssego para abrir o apetite e o vinho. Entre a escolha dos partidos e candidatos, a cultura segue sendo preservada em solo catarinense. Moró, moró! Que bacana, né? Gostei, gostei.